Senhoras e senhores, esta noite os músicos de Bikini Bottom têm orgulho de apresentar uma produção muito dispendiosa do Melhor Dia de Sempre. Espero que seja bom porque me saiu caro. Começa o dia perfeito, com o trabalho perfeito, depois eu vou parar para descansar e brincar. Cantem comigo e com alegria, não vão abaixo com esta música triste. É assim mesmo! Eu não vou pagar isto! É o melhor dia de sempre. Melhor dia de sempre. É o 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 melhor dia de sempre. Só até o coração deles. É o melhor dia de sempre. É o melhor dia de sempre. É o melhor dia de sempre. É o melhor dia de sempre.